Eu não tenho tambor pra gravar gente Nossa, que cheiro de cigarro de palha Caralho, um ano pro beat virar Gravar o livro Se vocês vamos tá show Oh, vem, aí Uou, 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 uou Tipo assim, ó, tipo assim, ó, tipo assim, ó, 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 ó A batalha... Vamos rodar Somos todos, resistem, somos todos, resistem A batalha tá de volta, essa bota que é referência Somos todos, resistem, somos todos, resistem Uou, 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 uou Ó, ó, ó Aí meu parceiro Minha batalha é estática Se zero é par Você não sabe matemática tá ligado? É esse o proceder Vem bater de frente Vem mandar R.A.P Eu não sei matemática Olha o seu calor Falei que zero é par E o otário concordou Eu não sei, agora não concreto Tá de óculos, você é a humilhosa Que não deu certo Primeira vez que eu vim batalhar Pode ter certeza Que você eu vou ganhar É a primeira vez, eu tô tranquilão Vem bater de frente, seu Vacilão, com certeza Mano, fica na sua cama Você é meio vizinho, eu batalhei com o Lan Santana Eu vou lançar aqui, agora eu vou gastar Meteoro da paixão Você vai mandar Se eu sou meteoro Agora eu vou te falar Você é Gustavo Lima E não sabe improvisar Pode vir de frente Vou mandar a próxima diferente Posso vir de frente Agora no improvisado Posso vir nos envisagens, você enxerga os dois lados Eu vou batalhar, meu parceiro Não sai de cima Um lado eu chego a sua mãe E o outro lado a sua prima Tá ligado? Vem, manda um free Tá ligado, meu parceiro? E eu vou evoluir E agora eu te mostro que eu domino no peito O lado da sua arrogância e a falta de respeito Uou! 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 Barulho para o Valorão! Uou! 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 Barulho para cima de Ovo! Uou! Barulho para cima do Maurício! Uou! Barulho para cima do Maurício 1x0 Porque terminou a conversa Foi imponente de novo Foi imponente de novo Foi imponente de novo Vai na merda 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 Só FUVIT Só FUVIT Vai na merda Vai na merda É assim, ó Oh! Usa camisinha, fofo fica justante, o que vocês querem ver? CAKE! Usa camisinha, fofo fica justante, o que vocês querem ver? CAKE! Oh! 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 Mas faço um saideiro, mauro especial, tinha cabelo, agora você tem a minha vez, você te zoa! Urruu! Parece parceiro no Rap aí, parceiro, manda aqui! Não dá logo te... É você... ta travado! Você quer cabelo, meu mano, agora eu vou espancar o mano PCA Você tá de adidas previstas, mas você não vai passar Aí eu te matri no filho, não dou a louca Naquele tempo eu te chamava o amigo de vassoura Aí, parceiro, aí no rap, te quebrou no raiz Falou do meu adidas, te quebro com o Nike Se liga aí no rap, parceiro, eu tô anil Vou te porcar, que é só corrente de fuzil Ah, você não pra mim, porcar, porque você não tá na vibe, mano Eu que sou de Nike, você não entende, bom mano Você tá onde? Você tá com o dragão Vou ligar, ó, fechei onda Tô na batalha no centro, de jacarete Cabelo em feio, parecia um chalde Mas você não, pode ir pra atendir, fecha que eu sei, não aguentar não Deixa eu ligar, meu mano, que eu te mato nesse vácuo Esse bigaldinho parece até o Tupac Ai, meu amor, meu amigo Aí, morrendo nessa rima, eu vou além Ele quer pra lá do meu, porque não tem Eu tenho a batalha forte, me bater de frente Se você fala que eu não tenho, otário, você não é rápido Você não tá vendo aqui, você nunca foi o de base Barulho pra batalha O ... O TPO grava, fui! O TPO começou, barulho batido de PSA Ooooo ... Flec e PSA Ooooo ... Flec ... PSA e Maurício pro próxima fase Nós o Flec e o Obão, rapaziada Aplausos